Bom, agora a gente vai falar de Marcelo Odebrecht, o empresário, ex-presidente da Odebrecht, afirmou na última sexta-feira que não se pode responsabilizar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por supostas irregularidades em financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, para obras da empreiteira em Angola. Segundo o executivo, antes de qualquer julgamento, seria necessário colocar em pratos limpos contradições entre relatos do pai dele, Emílio Odebrecht, e o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, e o próprio Lula. As declarações representam um recuo aí em relação ao relato? Vocês acharam o recuo do Marcelo Odebrecht quanto às acusações feitas ao Lula? Eu achei... todo mundo deu como recuo, né? Um negócio assim que explodiu em manchete. Eu não achei que foi tanto recuo, não. Ele já havia dito por diversas vezes que o Lula, quem tratava com o Lula era o pai dele. Ele havia dito que, em relação às afirmações que ele fazia, ele tinha de ter acesso aos e-mails, que ele passou a ter só quando saiu da prisão. Então, uma série de coisas. E agora, aliás, está todo mundo falando também, porque ele continua depondo, né, o Marcelo. E hoje, ele depois, lá para o juiz, o Valisnei Oliveira, aí ele falando que ele não sabe de nada da história daquela contratação da empresa do sobrinho do Lula, né, a Taiguara Rodrigues dos Santos, o sobrinho, para operar lá em Angola, mesmo tendo qualquer infraestrutura para poder fazer os serviços que, em tese, faria. Então, eu acho que ele está falando o que ele sempre falou. Ó, o Lula era assunto do meu pai, né? Eu não me metia com isso. É o amigo do amigo do meu pai, né? Lembra? Todas as frases são essas. É, exatamente. Rose? Ah, eu acho que, eu também concordo com o Zezé, acho que não tem novidade. Agora também, ele está dando uma aliviada para o Lula, porque está todo mundo sabendo que o Lula vai se dar bem, vai sair da cadeia, e esse povo está aliviando. Bom, é isso.